Estamos aqui na Queda Livre, preparando para se jogar lá de cima. Temos aqui o Fernando. Vem fazer um salto duplo na Queda Livre. Tem que saltar com o bagunão. Bem-vindo. Valeu, meu irmão. Vamos treinar o salto? Vamos lá. É nóis da fita. De barriga para baixo, de lá para cá. Treinamento do Fernando. Cuidado, vai machucar. Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que nós vamos cair em Queda Livre. Vai dar uns 40 segundos, mais ou menos, a 200 por hora. Vamos nessa? Vamos nessa, bora! Bom salto, meu querido. Vem mais alguém para falar com você? Tem mais alguém para saltar contigo? Não, está aqui. Meu pai, minha mãe, pai, mãe, esposa. Vocês não vão saltar não? Não, não. Nós estamos saltando. A esposa, a filha, a outra filha, o outro moleque. Rapaz, o cara aqui. É mole não. É isso aí, garoto! É isso aí garoto! I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever What a fuck This is what I got Let's go Let's go Let's go Foi 10, valeu! Quebrou tudo, o cara arrepiou! Valeu família! Valeu mesmo! De 0 a 10, qual a nota? Para você eu dou nota 11 Então eu vou colocar mais um pouquinho 2014 para nós todos Beleza! Vamos ver a família lá? Bora lá! Boa 친 hora! Super스트! Mais um pouquinho A idade do America